Esse negócio de ganhar com um fatality, às vezes não é tão justo, né? Porque às vezes a pessoa manda um fatality, mas aí a batalha inteira tem mais coisa pra ser analisada, não é mesmo? Mas eu não tô aqui pra criar polêmica, então vamos direto pra nossa lista dos salves aqui, que é a nossa que tá. É o seguinte, meu mano, eu vou dizer uma coisa pra você. Todo dia a gente manda vídeo aqui que é pra você se divertir. Então, eu quero mandar o primeiro salve aqui hoje pro Luan MC. Já que ele é MC também, ele também tá nessa. Então vamos mandar o salve em segundo aqui, ó, pra Marcela Rinessa. Olha que bacana, a lista dos salves aqui é onde três pessoas sempre dividem a fronteira. Por isso que o último salve aqui, ó, é pro Lucas Oliveira. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis. Falou de Tik Tok na trilha, lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo, entende a poesia, não fala do meu corre que nele cê não sabia. Palmas pra ela, meus parabéns. Ela só conseguiu correr, crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas, se prepara. Minha palma é diferente, vem do mic, é minha palma, vai na sua cara. Nas costas de alguém, fala pra Maria. Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia. Esse é o MC, quem não encaixa na base. O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase. Você tá na Arábia Saudita, eu tirando feiras em Miami. Por isso que eu sou mais vagabundo, te deitei nos 40 segundos. Ou seja, você tá atrás de uma conquista, eu já ganhei a Copa do Mundo. Mas você ainda é fraco, porque meu parceiro, meu esforço mostra pra você que eu sempre tô contando os placos. Você é fraco, você é chato, você ganha, mas ninguém vem junto com o seu tri. Porque, mano, você sabe que eu sou o líder, quando eu ganho eles gritam assim. Porque o moleque é MVP, matando esse cara que eu nunca vi. Triste demais, mano, não faz me rir. Então por isso, mano, ponha no seu lugar que não sabe vencer. Você tem a Copa do Mundo, mas o mundo inteiro quer que se f*** você. Essa é a melhor rima que você tem, diante aqui da batalha de sangue. Você falou que você é MVP, tá bom, eu sou o líder do ranking. Por isso que eu sou mais eficaz, trago a guerra no meio da paz. Cristiano Ronaldo fala, eu tô aqui, o Apolo chegou e ele não tá mais. Não tá mais, mas mano, você é Zé. Líder do campeonato na segunda rodada, o Bragantino também é. Vamos pegar, porque você é fraco, nunca arruma nada. Nunca adianta ser lida a temporada inteira, no final o guri vem e ganha a temporada. Aê, aê. Ele tá desmerecendo e ele tá concorrendo, isso daí é um papo de frustrado. O guri chega e ganha a temporada, é a mesma coisa que fez com você no ano passado. Tá ligado, parceiro, que aqui você tá f***. Concorre a essas duas temporadas, rompendo, depois você fala comigo. Ganha a temporada. É, é o Tubarão, só pro beat voltar, mas eu acho que não. Mas, você sabe que o papo eu vou falar pra tu. Eu sou o Maurício de Sonda, você não vai ganhar nesse você fizer uma previsão, João Bidu. Maruque, falou o Tubarão. Ele tá falando que o Martinho é o Cascão. Pante supersônica, no piquinha da Mônica. Porque até mesmo sem o cabelo a minha força é de sanção. Faço rima improvisada e deixar comigo. Pante ele toma. Já que falamos sobre o Cascão, mentira, tem perna curta, cê perdeu perna longa. Só que eu já tô na linha. A melhor rima é minha. Pra mim você é meu Cascão. Eu arranco franjinha por franjinha. Não adianta, entendeu? Tá ligado que você morreu. Eu sou o franjinha, fiz a máquina do tempo. Eu vou ver flutando luz na frente do teu. É, na verdade ele aqui tá daquejando. E rima eu tô mandando e é claro que eu me alinho. De turma da Mônica, eu vou matar esse. É o primeiro que vira anjinho. Pode deixar que o Martinho é eterno. No freestyle aqui eu sou intuitivo. E pra quem nasceu no limbo, isso aqui não é o inferno. Isso não é inferno, mas no freestyle é eterno. E é por isso, meu parceiro, que eu sou abençoado. Cinco anos passado, eu sou o anjinho. Até porque até meu gibi é abençoado. Eu não sou o anjinho, eu tô no caminho. E não adianta tua força na sanção. Olha que coisa feia, então eu sou crioulo. Avisa o sanção que eu vou dar o não na orelha. Não, não vai dar o não na orelha. E é por isso que minha rima vem pra se equipará. Na verdade, você não é abençoado, é amaldiçoado. Afinal, no sorteio, teve o azar de me enfrentar. Então passamos assim. Esse MC comigo nunca compete. O diabo é o 666. Perdeu para o Deus do trap. Eu sou 777. Para no comove, para no comove. Contra mim, se fode. Pra mim, você é fraco. Chega e te destaco. Mas no meu salpaco, é 999. E não adianta, você é uma anta. Mas independente, pra mim, você é tão otário. O número podia dar a frente ao contrário. Você é 777 ou seu código binário? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Tudo é bom no Brasil. Eu tava ansioso por esse momento trocar com o meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando, não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, votou barro ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alarde? Por isso que agora cê vai tarde. Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza, te causou hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade é o homicídio. Cê tá vindo, come, deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo, vou dizer, tá vindo, coma. Então coma essa rima pra você. Comi, olha como eu comi. E agora é intriga. Esse cara acha que ele é f***, agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Tem um rei na minha barriga, que asa, que força. E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a poncheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte cadeirada, guri vai... Melhor MC do ano. Os atletes tá de azul. Ah, velho. Só que na batalha eu vi que você já deu falha. Por isso tá pianinho. Hoje você volta de cantinho. Como que vai dar branco? Sendo que eu sou blackout desde pequenininho. Então meu mano, cê tem que ir entendendo. Sabe, na batalha o clima é de suspense. Você falou que as minhas pernas vai tremer. Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense. Você é blackout desde pequenininho. Mas tá tudo bem por um momento. Só que eu não entendi esse argumento. Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo. Não tem problema, tá tudo bem. Mas cê sabe que eu faço meu free. Antes de ter localidade. Antes de ser Guarulhense. A gente é um MC. A gente é um MC, sim. E de verdade hoje eu tô do fim. Você até falou, mano, que ele embranqueceu. Como assim? O nego chucro não tem branco assim. Só que de verdade eu vou matar. Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique. Até porque meu mano é o tio do nego chucro. E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique. Eu não quero saber quem é branco ou preto. Eu quero saber quem de verdade fez o seu free. Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando. Pegou o microfone e decidiu sorrir. Eu quero saber quem tava correndo. E não parou de correr mesmo quando foi cair. Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta. Minha função é corrigir. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Wow, 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 wow. Ele quer saber quem no dia mais triste da sua vida. Pegou o microfone e teve coragem de sorrir. A resposta pra essa sua pergunta cê conhece muito bem. Dorme na tua casa, o nome dela é guri. Esse cara é o que veio aqui sorrir. Cê não entendeu, manhã, por isso você morreu. Você escreve de lápis e agente de caneta. Ou seja, a resposta é clara. Quem não pode errar sou eu. É, quem não pode errar é você. Só que no verso você tá desmembrado. Até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses cara vai perder. Sabe por que que você é mó defente. O barretto salva a vida da plateia e o brilho se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano, acho que cê tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida. Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua. Caso contrário, a gente toma tiro de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala um tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é preto assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu quis só, mas eu tomei tiro de verdade. E alguém, você matou os guarulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Vou, vou. Então tá bom. Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta. Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade, cê tá mais pra B-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores de falta no arco-íris. Ai, 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 ai Citano TMC, é mais fácil, pode crer Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer Se o pop é nacional, cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito Sem talar do que você Vai deixar, pai Só que na batalha eu mato, pois hoje eu sou rei Eu não fui do nacional, eu nem tentei Cê falar de tartaruga ninja, rimo com amor Então hoje vão morrer no pique demolidor Demorou, 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 demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu mato o branquelo e mato o nevada Cante buscar seu filho que não tá rimando nada Agora cê entende, me faltou um KM Eu fui pro nacional, você virou um meme Minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz Fica em famoso em todo o país Essa é a diferença, essa é a glória Uns perderam na copa, outros na eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali te superestimaram Se cê me entendeu, a minha rima é verdadeira Pra você faltam os KM, pra você é estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Cê fala de superestimado, só que eu sou mito Saí de sorteado e hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional relaxa, eu faço minha história Eu tenho minha disdição Então você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rima eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou procurando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele, você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS, parceiro eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque, eu vim pegar essa c**** de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa c**** de volta, e hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão, eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma, hoje cê morre, é de ataque, cadito Tua rima decorada não me contagia, tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi a renda de você, e eu perdi pra ela, teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você, pra retar, eu te levo uma retada doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem, que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado, nela eu bati também Cês tão entendendo, como é que hoje eu tô sanguiz A MC de suporte, ninguém te suporta a mãe Eu não entendo, eu não compreendo, quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima, parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem, pois eu que tolero Três Maria no meu time, Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que vocês roubam a rima, mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o couro, calou só a boca, encolhe o choro Oh véi, essa é a hora que as pessoas que já jogaram Mortal Kombat vão se identificar Porque tem MC que ganha batalha com um Fatality E você já não deu um Fatality no Super Nintendo? Duvido que não Então, desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão E se você quiser receber um salve, também você pode Deixa o seu nome aqui no comentário, pode ser que no final do vídeo A gente manda aquele salve pra você Agora é o seguinte, mano, sobre Fatality em Batalha Eu não tenho muito o que dizer, a gente separou pra você Vários Fatalities aqui, ó E que fizeram história na nossa cena E a gente quer compartilhar com vocês Vídeo todo dia, sabe que amanhã tem mais Então, muito obrigado aí, não vou falar mais nada E bora de vídeo